Fala aí torcedor benfiquista, trago aqui para você em primeira mão essa notícia que saiu essa quarta-feira, e que deixou David Neres furioso com o que aconteceu, então vamos agora às notícias do Benfica de hoje. David Neres furioso após o final do Benfica Inter, brasileiro despiu a camisola e saiu disparado para os balneários, depois do encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. David Neres foi uma das faces mais visíveis da insatisfação do plantel do Benfica fruta da entrada em falso nos quartos de final da Liga dos Campeões, fruto da derrota sofrida na primeira mão, diante do Internacional, em pleno Estádio da Luz, por 0-2. Benfiquista, se você ainda não é inscrito em nosso canal, peço que você se inscreva e ative o sino das notificações, porque nesse canal, eu vou te deixar sempre atualizado com as últimas notícias do nosso Curioso. Prosseguindo. Assim que o árbitro inglês Michael Oliver fez soar o apito final, o avançado, que entrou para o lugar de Florentino Luís, aos 64 minutos, abandonou o relevado, recusando cumprimentar os adversários, falar com os companheiros de equipa ou agradecer aos mais de 60 mil adeptos que estavam nas bancadas. O jogador brasileiro saiu, disparado, rumo aos balneários, sendo que, de acordo com o jornal Record, pelo caminho, ainda terá sido confrontado pelo diretor técnico dos encarnados, Luizão, que, no entanto, não o conseguiu convencer a voltar atrás. Benfica Internacional, recorde-se, tem um novo duelo agendado já para as 20 horas, hora de Portugal Continental, da próxima quarta-feira, desta feita, no Estádio Giuseppe Miasa, onde decidirão, de uma vez por todas, quem avança para as meias da prova milionária. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse comportamento de David Neres ao final da partida, te vejo nas próximas notícias, até mais.